No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui os poderes do Tanjiro Demon King E os poderes do Tanjiro Oni E vou tirar uma batalha muito épica contra alguns Hashiras e duas superiores Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Esse daqui é meu amigo Pablo Até então ele era um Hashira como eu Mas infelizmente o Pablo foi manipulado e acabou se transformando em Oni Pô, eu acho que já chegou a hora da gente trazer o Pablo de volta Tá, ô Golden, por que você resolveu chamar todo mundo pra cá, mano? Mano, é o seguinte, tem uma coisa... Calma, 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 segura, segura O Pablo Takaoni, mano, tá muito forte Mano, eu tava indo derrotar o Giyoko e ele me deu um tapa O Pablo te derrotou? Um tapa! E eu já tinha ativado o Marca da Maldição, as ideias? É, como é que é o nome? Caçador E aí, o Sasuke Uchiha? É que eu vi no chat mesmo, mano, o Pablo matou ele, véi Tá, mas assim, eu cheguei aqui agora hoje, no caso, entrei agora no servidor Mas assim, cara, tipo, eu posso tentar resolver isso Mas você então tem que confiar em mim Eu te confiei no Santos, filho Paguei o ingresso pra você e eu confiei até na morte, mano Eu tava mesmo com você Ó, então se tudo der certo, você vai pagar mais um ingresso pra eu ir assistir o Jogo do Santos? Meu zói, você vai pagar, filho Ah, tá ligado? Eu pago caro, filho Meu ingresso, cruzeiro? Vinte e quanto o dele? Cinquenta e oito Falei, não Tá, mas também, né, véi Não, nosso cruzeiro também tá falando de rebatamento, né, véi Chega de times Então, bom, sabemos que o Pablo tá por aí O Pablo se tornou Oni Você falou que ele tá muito forte Mas eu acho que tem como tentar trazer ele de volta Até porque ele é nosso amigo, né? O que vocês acham? Mas vai compartilhar o plano ou vai ficar nos suspens? Mano Já tá me remexendo com a Lafri Eu vou ter que... Isso Eu vou ter que trocar uma ideia com o Pablo primeiro Por isso que eu falei que vocês não tem que confiar em mim, tá ligado? Só vou pegar um bagulho aqui na minha casa O barulho é isso, Chris O que, o que, o que? Oxi! Vixe, doido! E aí, Golden? Por que você explodiu a vila? Mano, mas todo mundo destruiu a vila... Todo mundo destruiu a vila, não A vila foi destruída, nós três tá aqui O que vocês acham que foi? O Pablo? É, eu acho que foi o Pablo, né? Ele é o único renegado, hein? Não se mexam Ô Pablo, eu não entendi nada que aconteceu até agora Eu vi que você atacou aqui meu parceiro Mas bom, deixa eu fazer aqui uma dancinha aqui Deixa eu fazer aqui uma dancinha Respiração do sol E aí, meu parceiro? Eu quero trocar um papo com você, mano Tá de perto Então, né? Então, né? Calma Você vai enfrentar a gente mesmo? Oxi, ele mandou o Everett pra longe? Vou mostrar também Oxi, ele também me teleportou? Ah, mano Galera, tá difícil Tá realmente difícil, vocês viram O Pablo veio aqui, destruiu a nossa vila Derrotou o Golden E fugiu, cara E ele simplesmente fugiu, mano Ele tá por aqui Ah, eu vou atrás dele Vou atrás dele, eu vou atrás dele Para, 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 para Sai de perto Calma, calma, calma Eu quero conversar com você Eu não vou te atacar Vou até soltar minha leixirinha aqui, ó Deixa ela aqui Não, pera Não, aí você também tá de sacanagem, meu parceiro Não Aí você tá de sacanagem Mano Tá, tá Você é o Ni Eu entendi Você tinha gostado de virar o Ni Mas, assim, mano Eu sou a única pessoa até agora Que domina a respiração do sol, certo? Então, o seu maior perigo O seu maior ameaça Quem é? Você é você Talvez, não sei E se eu te falar Que a sua maior ameaça Que é se juntar a ti, mano? Hum... Não Depois do que você falou pra mim, mano Virar... Eu vou aceitar Eu vou virar o Ni de novo Eu tô vindo aqui Mano, eu dropei todas as minhas Nishirin Você acha que... Eu quero dropar à toa Tipo, ah, vou dropar à toa Pro cara que destruiu a minha vila A minha casa Tá, beleza Mas não vai ser fácil Tá, antes de tu devolver aí minhas Nishirin Porque aí, pô Eu trabalhar com você, tá ligado? Eu tenho que ter força pra me defender Não adianta de nada você ter eu E não ter a minha força Não, não Devolve aí a minha da água Eu quero a sua confiança Devolve a minha da água, mano Não, a da água Eu quero a da água Ah, tá E você vai ficar com a da lua? Não, não Perfeito, perfeito Então o que eu tenho que fazer Pra conseguir a sua confiança E pra você Pra você me dar o sangue de Oni Pra eu virar Oni Tá, eu quero que você mate Um dos rachias Teria coragem de trair Sua própria Um dos rachias Então se eu derrotar Um dos rachias Eu ganho a sua confiança Algum não Eu quero um específico Guilmei Guilmei O mais forte Tá, e como prova Eu vou trazer a espada dele Pode ser? A cabeça Não tem como fazer isso No mod, amigo Eu só consigo trazer a espada Pode ser a espada Pode ser A prova Tá bom? Enquanto isso Eu vou caçar seu amiguinho Fechado, fechado Tá, eu sei que vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz isso Mas pensa comigo, rapaziada E se eu ganhar a confiança dele Pra conseguir enganar ele Sim, é isso que eu tô pensando Eu tô pensando em ganhar a confiança dele Pra conseguir fazer ele se tornar humano de novo Mas pra isso Eu preciso me tornar Oni, galera Porque me tornando Oni Eu vou ter que ir atrás da habilidade De conquistar o sol Esse é um dos passos que eu tenho que fazer Pra trazer o Pablo de novo É arriscado Por isso que eu falei que meus amigos Teria que confiar em mim Porém é um mal necessário E agora eu só preciso encontrar O Guilmei E o Guilmei normalmente Ele fica ou em pântano É, ou em casinhas assim Que nem agora eu encontrei Um Hachira Mas não é esse daqui que eu quero não, galera Eu preciso encontrar o Guilmei, mano Então eu vou ter que ir pra algum pântano Ou pra algum lugar Ou pra alguma casa Que o Guilmei esteja por aí Dois mil anos depois E olha só o que eu encontrei aqui, rapaziada Guilmei Rimejima Ou Rimejima Guilmei, cara Esse daqui é nada mais, nada menos Do que Hachira mais forte de todos Então pra eu me tornar um Oni Eu tenho que derrotar ele Vamos ativar aqui a respiração do sol Toma A respiração não dá dano nele? Mentira, galera Que eu vou ter que com esse doido pra porrada Solite minha dá mais dano A todas dá mais dano Então eu vou usar essa daqui Será que pelo menos a Juni Nem a Juni pega, cara Bom Vamos pra porrada então com esse bicho Tá, ele é bem forte Eu vou ter que ativar minha marca Beleza, ativei a marca Perfeito Com a marca eu consigo bater de frente com ele Vai ser difícil Ele floda muito a respiração Nossa, mas a minha regém salva Consigo Eu consigo bater de frente Eu consigo bater de frente Tá Nossa, rapaziada Que batalha insana Beleza Mas eu vou derrotar ele Tem que acertar o time Beleza, rapaziada Já arranquei metade da vida dele De 240 ele tá com 170 Tá, não é metade Mas já arranquei bastante Vamos regenerar Vamos regenerar Beleza Boa Caraca, mano Essa marca que eu tenho salva muito Tá Eu vou tentar ativar a marca do Iorite, galera Se eu ativar a marca do Iorite Tá ótimo Vamos, vamos, vamos Calma Por algum motivo eu não tô conseguindo ativar a marca do Iorite, galera Eu tô aqui só na porrada mesmo Eu acho que a marca do Iorite eu só consigo ativar Ai Lutando contra o Onis Caraca, que batalha doida, galera Esse cara realmente aqui Tá o Slayer mais forte Beleza, deixa eu comer, já era Deixa eu comer, já era Ai, rapaziada 70 de vida Eu vou ter que correr um pouco Que isso Que batalha épica, mano Caraca, velho O Hashira do Sol Versus o Hashira mais forte de todo o anime, mano Caraca, que batalha Nu Que isso Tá, minha vida toda tá cheia Agora eu vou poder lutar contra ele Ele tá só com 50 de vida, galera Ai Beleza Nossa, galera Ele tá flotando muito de ataque, mano Ele tá com 16 de vida Galera, eu acho que vai dar Eu acho que vai dar 4 Vamos Ai Calma Ou vai ele, ou vai eu Ou vai ele, ou vai eu Ou vai ele, ou vai eu Regenerei Eu acho que vai ele Caraca, eu tô tenso Que isso Que batalha épica, galera Que batalha épica Vamos entrar com 10 de vida Nossa, mas esse 10 de vida não acaba nunca 8 Oh Derrotei Consegui derrotar Nossa, que difícil Consegui derrotar Eu não peguei a espada dele Mas eu peguei a conquista, mano Caraca, velho Consegui derrotar Que batalha difícil, galera Que batalha difícil, mano Agora eu só preciso encontrar o Pablo, cara Olha só quem continua aqui na vila, galera É muita ousadia desse cara, né Vamos lá trocar uma ideia com ele E aí Missão dada é a missão completa Você viu o chat? Não, não tava vendo o chat Porque eu tava matando esse amiguinho Tá, tá Eu vou só ignorar isso daí Então aperta T e vê aí as conquistas, mano Pra você ver quem é o novo rachira da pedra agora Você realmente matou ele É, eu derrotei O mais forte, né Não era só o simples rachira O mais forte E aí Ah, cadê a espada? Mano, ele não dropou a espada Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Eu consigo te mostrar uma conquista, cara Você vem aqui Ele dropou como? Ele não dropou nada Não, ele dropou isso daqui Que eu não sei o que que é, ó Eu acho que é um negócio que ele fica na boca Eu não sei Ah, beleza O que que você queria fazer mesmo aqui? Olinho, né? O que você quer abrir o Oni? Você viu Você se transformou em Oni Eu vi que você ficou mais forte E agora eu tô começando a entender Que os Onis realmente são mais fortes, cara Eu vi como você derrotou meus amigos É só tomar um? Não Quero ver se você vai conseguir Aguentar meu sangue Demorou, solta aí Tá, tem que tomar só um, né? Aham Beleza Toma E agora? Eu virei? Você tomou? Tomei Realmente virou Eu mais outro, toma aqui Tá, eu tô tomando Oh, eu tô ficando mais forte Tá, e agora? Ah, qual que você... Mano Não, toma aqui, vai Bebe isso aí tudo, velho Você quer que eu tomo um rumpec? Sim, eu tomo um rumpec Vai, na minha frente Não, deve ser... Vai, vai falando Vai conversando comigo É possível Eu tô tomando, tô tomando 46, 45, 44 Ah, vai tomando Tô tomando aqui, cara Você tá vendo aí minha vida subindo, não? Tá acontecendo nada no seu corpo? Não, por que? Não, cara, pra acontecer o quê? Não sei se eu tô mandando pro sol Pro sol? Ah Não, eu não tô mandando pro sol, cara Que? Eu não tô mandando Você tem por causa dessa respiração da lua? Não, eu tenho a respiração do sol Você tem a respiração do sol também? Tem, olha aqui, ó Ah, tá, tá Agora tá explicado, mano Meu Deus Então eu não tô mandando pro sol Eu não vou te devolver essa espada Tá, pode ficar Então quer dizer que agora somos amigos de novo Você manda uma palavra muito forte, né? Calma aí, né, velho? Ô, mano, você vem aqui Calma aí, amigos Dá uma palavra muito forte pra você Tá, tá, mas eu tenho... Demorou Eu posso te fazer uma pergunta? Depende Qual o seu objetivo? Se você falar, eu falo o meu Ah, depende Não vou falar pra você agora, não Espera mais um pouco, mano Você acabou de tomar meu sangue Você deve tá meio lelé da cu Eu não tô, mas tá vendo ali que o sol tá se pondo? O meu objetivo é derrotar os Tanjiro Demon King E se transformar nele É, boa sorte Você acha que eu consigo? Consegue, pô Consegue, consegue Eu derrotei o Muzan Eu derrotei o Muzan não, né? Ah, então Descobri, então, quem derrotou o Muzan Porque pra esse Tanjiro nascer O Muzan tem que ser derrotado Mais ou menos isso aí As coisas tão começando a andar, ó Você tá indo pro seu objetivo E eu tô conseguindo o meu graças a você, tá ligado? Qual que é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo mesmo? É, derrotar o Tanjiro no Demon King Só? É Interessante, interessante Bom, desejo uma sorte de você Eu tenho uma pergunta pra fazer também Bem intrigante Você é louco, só pergunta, véi Porque senão vai logo matar seu objetivo Se o objetivo tá pra lá, inclusive Olha aqui, ó Já que você fala de Rashed Olha aí, ó Mas aqui foi o que te dei, não foi? Não foi Ah, ô Só, nem se eu sou burro, né? Ó, você vem aqui Você mete uma dessa Não, não Foi uma Michael Jackson Mas assim Você não pensa em virar um humano nunca mais? Nem depois que você tem o seu objetivo? Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Então, você sabe que aqui Tipo, no mod tem a cura, né? Tá E daí? E tipo E se alguém só jogar a cura em você Ó, aconteceu Ó, Crazy Eu tenho Ô, Crazy, vamos lá Eu tenho com poder Você nem Nenhum consegue me parar Você pensa que realmente Eu vou virar a Hashira, mano Ô, parceiro Para de me ameaçar Que eu tenho a respiração do sol, mano Dá aquela segurada, tá? Sabe que a Respiração do sol E da lua, beleza? A respiração do sol, tá ligado? Que o Ni não se regenera, mano Sua amiga Eu também tinha um bagulho lá da Nezigo Que não Tá ligado? Que ele desse um dano Não repara mais Só que Sabe qual a diferença, ô, Pablo? Eu não tenho só a simples marca do caçador Eu tenho a marca do caçador E a marca do Iorite Por algum motivo O Iorite me escolheu, tá ligado? Sério? Sério, eu tenho as duas marcas Pode me bater, ó Você vai ver Você vai me dar dano E eu vou regenerar, ó Tá ligado? Você virou o Ni, né, mano? Então É E eu consigo ativar as duas marcas Olha aqui, ó Não chega perto de mim Não chega perto de mim, por favor Você não vai me matar Não, é que a minha marca ataca sozinho, mano Eu tô com a marca do Iorite, cara Tá, tá, responde na minha pergunta Pablo, vai embora Eu não posso te demonstrar mais coisas, não, tá? Tá, obrigado, amigo É nóis, é nóis Muito boa sorte pra você matar isso Eu tô com ele Tamo junto, tamo junto Galera, aconteceu algo intrigante Eu consigo usar a marca do Iorite A marca de caçador A respiração E ainda sou o Iorite É, eu tô começando a ficar forte Pablo falou Ele consegue sentir o cheiro das coisas Ele falou que o Tanjiro Demon Lorde Deve estar por aqui Então se eu conseguir derrotar o Tanjiro Demon Lorde Automaticamente eu viro mais forte que o Muzan, cara Tudo isso é pra trazer o Pablo de volta Então talvez sendo mais forte do que o Muzan Eu consiga ir atrás da cura Pra fazer o Pablo voltar, mano Pelo que o Pablo comentou Ele deve estar aqui na frente mesmo, né? E o Pablo não mentiu, rapaziada Porque já tá aparecendo o Nick E é ali Oxi, o Tanjiro Demon Lorde tá aqui Tá Ele tá vindo pra cima de mim Nossa, ele tá vindo pra cima de mim Tá, ele é forte, galera Beleza Vou ter que usar a respiração do sol nele Uou Que isso Tá, então derrotando ele Eu consigo me tornar o mais forte Ele tem 500 de vida Mas beleza Nossa, eu dou muito dano, galera Eu dou muito dano Senoni Que tem as duas marcas Do caçador e do Iorite Beleza Tá, essa daqui então É a batalha da minha vida Nossa O Tanjiro já tá com 200 de vida Eu já arranquei 200 de vida Do Tanjiro em segundos Que isso Eu tô muito poderoso, cara Beleza, Tanjiro Toma Ah, se transformou Finalmente Ah, é isso que eu quero, meu parceiro Vocês viram que a respiração do sol É o ponto fraco dele Beleza Eu tava usando as chamas, cara Olha isso Comecei a usar o do sol Ó o dano da respiração do sol Meu parceiro Que negócio roubado Nossa, 50 de vida Não tem como, galera Não tem como Não tem como Um Oni com uma respiração do sol É muito poderoso Mas ó a minha vida É, eu tenho que tomar cuidado Ó a minha vida É, eu esqueci desse detalhe, galera Eu esqueci desse detalhe Eu perdi muita vida E acabei não vendo Generar um pouco Quase fui por vacilo Porque ele tá quase sendo derrotado Eu não vi minha vida, cara Tomando dano, né, meu parceiro? Ó, você tá tomando dano, né, meu parceiro? 40 só de vida Mas ele também bate firme Eu não posso estimar ele Aí a minha marca de Yorith saiu, galera Volta, volta a marca de Yorith Cara, eu só vou poder lutar Daqui a alguns minutos É por isso que eu comecei a tomar muito dano Tá Então eu vou ter que ficar aqui Sem a marca de Yorith, galera Eu não posso só defender desse poder de Yorith pra sempre Para ele, atrás de mim 17 de vida Uou Olha só o que ele dropou Muitas coisas Ele me dropou a Demon Art dele, galera Que isso? E depois que se usa a Demon Art dele, galera Eu consigo pegar isso, mano Caraca, velho Vou tentar colocar isso Isso daqui vem na onde? Será que vem no peitoral? Tô Nossa, é muito roubado É muito roubado É muito roubado, galera Quero testar esse poder Caraca, eu tô gostando De me transformar em Oni, mano Eu virei simplesmente o Tanji no Demon Lord Respiração do Sol Esse poder aqui Da Demon Art Mais a respiração das chamas Isso é muito roubado, cara Eu quero testar isso com algum mob, mano Preciso encontrar algum mob por aí Pra eu estar testando, mano Pode ser o Ni Pode ser Slayer Quem tá ali na... Mano, ótimo Ótimo pra eu testar É o Doma? Doma, deixa eu ver isso aqui Olha que absurdo, galera Olha que absurdo Olha o absurdo Com um ataque só Olha que absurdo Agora calma aí Duas respiração Nossa, as duas respiração não As duas marcas, cara Ser o Tanji no Demon Lord É muito roubado E batendo nisso daqui Deixa eu ver se dá muito dano Nossa, olha a vida do Doma, galera Doma não clica, cara Que dó, mano Que dó, velho Toma Nossa, galera É muito roubado Toma Que isso Nossa, galera Eu vou derrotar ele só usando A Kekijutsu do Tanjiro, cara Só usando a Kekijutsu do Tanjiro Que isso É muito dano É muito dano Toma Ele já tá com... Nossa Nossa, nossa, galera Eu acabei de derrotar Dos Luos superiores mais fortes de todos Tipo, em segundos Em segundos Cara, eu gostei de virar o Ninho, hein Talvez nem sei se vale a pena Voltar a ser humano Tô gostando disso